Companhia Paulista de Trocas, é um show de loja esse lugar. Uh, papel pra tudo quanto é lado. Gente, eles estão fazendo muita coisa interessante pra você que é consumidor sair no lucro. Eles têm agora um telefone virtual, onde você liga, deixa o número do seu telefone e alguém com calma, com paciência, explica tudo o que você precisar saber, tira todas as suas dúvidas, não é verdade, Darcy? Isso, inclusive, totalmente sem compromisso. A pessoa só deixa o... disca 809-2098, deixa o número. Sem compromisso, a gente dá o retorno pra você, informando aquilo que você quer saber, tá? E não importa em qual lugar do país que você mora e você deixa o seu telefone que ele entra em contato sem compromisso nenhum, só pra bater um papo até, tá bom? Exato. Agora, não podemos esquecer que eletrônicos novos, temos ótimos preços, usados sem comentário, facilidade de pagamento pra tudo. E além disso, temos agora um serviço pra quem necessita, digamos, de uma verba por um valor temporário, ele vende o produto pra nós e durante 29 dias ele tem prioridade na compra. Portanto, se ele quiser recomprar o produto, ele tem 29 dias para decidir. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. E o valor que ele vai cobrar depois pra você recomprar é quase o mesmo. Olha, a única coisa que ele cobra são... Os tributos normais da legislação, que dá no máximo o quê? Uns 15% no máximo, no máximo. Bom, entre em contato, eles estão esperando aqui de segunda a sábado, no sábado a loja fecha às 6 horas, de segunda a sexta fecha às... Das 9 até às 19. A Rua Silva Bueno. 1543, telefone virtual, pra deixar o seu número, 809-2098 e o convencional, 915-7044. 915-7044, Companhia Paulista de Troca. Quer comprar? Venha comprar aqui. Quer vender? Venda pra eles. Faça bom negócio, mas não perca.